Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe! A razão que eu gosto desse peeling é porque ele faz sentido do ponto de vista natural, orgânico e químico, como você sabe, eu sou formado em química, antes de ser médico. Eu entrei a medicina depois. Gente, é super simples, parece muito, mas não é nada. Eu preciso um quinto do limão, eu preciso, isso aqui me dá chamada border and pestle, eu nem sei o que significa isso, só para arrebentar a aspirina, ok? Daí, aspirina bem baratinha, não precisa ser aspirina de companhia, não. Pincel, esponja, colher de medida, copo de medida, o baking soda, que é o picarbonato de sódio, água limpa, sabe que é água de muita cidade envenenada, com bactérias terríveis e metais pesados. Vitaminha C, esse cara, mais um potinho e mais um pincel que você emprestou dos seus filhos. Ten, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Ten, aspirins, dez aspirinas, mais ou menos. Daí, ó, dá uma olhadinha. Tá aí, nós vamos... Hoje tudo é corrido, né, nós? Tá aí, nós vamos esmagar a aspirina rapidinho. É só, agora que tá pozinho, é só colocar o limão, mas é um quinto. Por quê? Eu quero que seja uma pasta. Pasta, pasta. Daí, olha, agora é só pintar o meu rosto, só pintar, ó. Just paint your face, that's it. Paint your face, it's so simple. E agora chegou a hora de lavar esse material do seu rosto, ok? Então, o Salasteric Acid, esse ácido aspirina, tira o superficial da sua pele, né, que dernes, e deixa só a pele de bebê crescendo novo, ok? Esse ácido é muito bom. Então, não cicatriza nada. Ok, gente, 10 minutinhos já passaram. Agora eu vou tirar, eu gosto de ácido bicarbonato de sódio, né? Eu gosto de colocar uma colher cheia, ok? So, full, 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 ok? Então, uma colher de bicarbonato de sódio. Duas opções, gente. Você pode colocar essa misturinha de água, bicarbonato de sódio direto no ácido. Ó, dá até pra ouvir. Dias que você tá se sentindo bem velhinha. Haha. Nossa Senhora, gente. E é forte, hein? É super, super forte. Super, super, super forte. Toalhinha vem perto sempre pra se botar no olhinho, já pode tirar, ok? Eu coloco um pouquinho de água numa toalha e eu simplesmente tiro. E daí eu continuo meus exercícios mais tarde, mais tarde eu tomo meu banho. Ok, gente? Então, muito, muito, muito fácil tirar o ácido e o sódio bicarbonato. É outro peeling, também faz peeling, também deixa você jovem. Então, as pelinas que você jovem, o bicarbonato, se afacou duas vezes dos dois lados do espectro do pH. Gente, vitamina C. Só uma cápsula vitamina C. Mil. Um pouquinho de água pura. Pinta todos os lugares do seu rosto, né? Cuidado com os olhos. E vai pra academia por 10 minutos e volta, ok? Então, meus queridos, você vê que eu tô ficando... Eu tô obedecendo ao mesmo ritmo que os outros caras da minha idade e a razão. É esse peeling caseiro do Torre com aspirina. E do carbonato de sódio, um pouquinho de vitamina C. Vitamina C durante os dias que eu não faço peeling. Eu faço peeling em segunda e eu faço peeling em sábado, ok? Amo vocês demais. Um Manteve Beleza do Brasil, gente. Obrigado. Tchau. Tchau.